Oh, piedosa Senhora, divina rosa dos ventos, guiai os meus pensamentos, guardai os caminhos meus, pra que eu não me desvie da rota da minha vida. E um dia encontre guarida, humilde aos pés de Deus, doce olor dos lírios altos, estrela da noite hebreia, mãe das mães da galiléia, divina rosa dos ventos, divina rosa dos ventos. Como tantos que erram por caminhos sobre a terra, O meu coração encerra, relicário pequeninho, onde guardo a minha fé, Em vós, augusta Senhora, que advoga a toda hora, junto ao Filho Divino, doce olor dos lírios altos, estrela da noite hebreia, Mãe das mães da galiléia, Mãe das mães da galiléia, Divina rosa dos ventos, Divina rosa dos ventos. Por todos que aqui ficaram, Na hora que se faz tarde, E o vosso amor nos guarde, Para os albores do bem. Altas já surge a procela, Ruge forte a tempestade, Mas vós sois a luz que há de mostrar, O porto além. Doce olor dos lírios altos, Estrela da noite hebreia, Mãe das mães da galiléia, Divina rosa dos ventos, Divina rosa dos ventos. Por isso entrego, Senhora, A vós o meu coração, E vossa piedosa mão, A ele guarde nos torneios, Doce olor dos lírios altos, Estrela da noite hebreia, Mãe das mães da galiléia, Divina rosa dos ventos. Doce olor dos lírios altos, Estrela da noite hebreia, Mãe das mães da galiléia, Divina rosa dos ventos. 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 Divina rosa dos ventos.